Essa é minha voz um dia tomando ômega 3 Essa é minha voz uma semana tomando ômega 3 Essa aqui é a minha voz duas semanas tomando ômega 3 Viu como vale a pena comprar ômega 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 4, 3, 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, O que é isso?